Diretamente Aláudio Responde, love fuck Alquem que tá pousado em nós Nós é o que é, não é isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na Lacoste sem preto Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar tudo, as notas vem e vai Eu tô empilhando os looks As fãs gritando paiva, ocasião de luxo No flash do iPhone, roupa subiu ao vô Slow motion, flago pilando, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo que tá botando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet premium, eu fecho e acoreço De uma cota que nóis vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo tá valendo um qualquer Subbalipoca o jacaré toma sereno E as putas joga e nóis injeta o veneno De plástico é jack de maçã e destilado Nóis vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, eu de leste prêmio, eu fecho a coleção Diretamente Ninguém fã que insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada E quando eu vou na lacoste sem preto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo, as notas vem e vai, eu tô empilhando os looks As fãs gritando paiva, ocasião de luz No flash do arpone, roupa, subi igual voo Slow motion, flaga o pilantra, só lança o suco Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá nois é a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito Iphone da roda, leva o estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão, ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Paulo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo de okovic, outlet premium, eu fecho a cor De uma cota que nois vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo Seiscentas gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Suba lipoco, jacaré toma sereno E as puta joga e nois injeta o veneno De plástico é jack, de maçã é destilado Nois vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado, eu só te peço não, não, não Se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Paulo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo de okovic, outlet premium, eu fecho a coleção Diretamente Estou de la fac